Mm, oh, 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 oh Oh, 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 oh Sente de pé Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu vou me assorri Algo pra trás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te ama tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece Não tem hora e nem lugar Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou teu demais Ninguém te ama tanto E sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um pro outro Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você para pensar É uma loucura, a gente esquece É uma loucura, a gente esquece Porque se não tem hora e nem lugar A minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor